Sou criança e sou capaz de lhe mostrar que Jesus está aqui Pedindo a confiança, protege a minha infância Mensageiro eu sou feliz, herdeiro de Jesus Semente do amanhã, sou do papai do céu A minha vida é alegre, um anjo bom me concedeu Jesus entrega a minha vida aos filhos seus Com sua bondade me gerou, com sua aviência me elegeu Sou inocente em ser criança de meu Deus Sou criança e sou capaz de lhe mostrar que Jesus está aqui Pedindo a confiança, protege a minha infância Mensageiro eu sou feliz, herdeiro de Jesus Semente do amanhã, sou do papai do céu A minha vida é alegre, um anjo bom me concedeu Jesus entrega a minha vida aos filhos seus Com sua bondade me gerou, com sua aviência me elegeu Sou inocente em ser criança de meu Deus A minha vida é alegre, um anjo bom me concedeu Jesus entrega a minha vida aos filhos seus Com sua bondade me gerou, com sua aviência me elegeu Sou inocente em ser criança de meu Deus Sou inocente em ser criança de meu Deus Sou inocente em ser criança de meu Deus Pensei que já foi e aí Música 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 Obrigado.